Perfeitamente, senhor presidente, nobres parlamentares, eu venho para registrar em primeiro lugar o espanto com relação ao número de prioridades do governo federal em relação ao ano legislativo 2021. 35 prioridades, a meu ver, são muitas e evidentemente que a própria natureza subjacente ao termo prioridade denota que deveria o governo singir-se algumas poucas que realmente faz com que o Brasil necessite de sua aprovação. Mas 35 são muitas e o espanto maior se dá, senhor presidente, quando se verifica que das 35 nenhuma proposta relacionada ao combate à criminalidade dourada, aos crimes de colarinho branco, ao combate aos males financeiros estruturais macroeconômicos perpetrados por agentes poderosos. Eu aqui poderia sublinhar a minha irresignação com relação à ausência da PEC 199, de autoria do deputado Alex Manente. A PEC relacionada ao fim do foro privilegiado, essas duas proposições são fundamentais para o aperfeiçoamento do sistema de justiça do Brasil. A PEC 199, por exemplo, conhecida pela mídia nacional como PEC da segunda instância, ela na realidade tem por objetivo conferir maior efetividade à justiça, não apenas à justiça penal. A justiça trabalhista, a justiça civil, que são milhares de pessoas vulneráveis economicamente, que já ganharam ações na justiça, estão aguardando 10, 15, 20 anos por conta de recursos intermináveis, interpostos pelas partes vencidas e que não tendo razão jurídica, apostam nos recursos intermináveis para postergar o cumprimento das decisões. Então, neste sentido, senhor presidente, é importante deixar muito claro que a aprovação da PEC 199 faz um bem muito saliente, muito efetivo à população brasileira, que paga muitos impostos, mas não tem, sobretudo por parte do sistema judicial, uma efetiva e pronta resposta. Aqui é importante destacar que, além dessas duas proposições, outras atinentes ao combate à corrupção foram relegadas ao descaso pelo governo federal, mas isso não significa dizer que não possamos fazer a nossa parte e o parlamento fará a sua parte, cumprindo com a sua responsabilidade, sem lavachatismos, sem fanatismos, sem radicalismo, sempre com garantias constitucionais preservadas. É o que digo e peço que meu pronunciamento, senhor presidente Gilberto, seja repercutido na voz do Brasil para que todo o país possa reverterar as ideias que acabei de explanar.